Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Voltamos com o nosso quadro de cachê. Desta vez vou mostrar pra vocês os cachês dos cantores de Piseiro e um especial que é Leo Santana, dono do hit Zona de Perigo. Uma das músicas mais tocadas do momento e que foi considerada por diversas pessoas como o hit do carnaval. Mas antes do meu dia, o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Como eu citei pra vocês anteriormente, dessa vez vou mostrar pra vocês os cachês dos cantores de Piseiro. E um especial que no caso é Leo Santana. Antes de ver, algumas pessoas vêm aqui embaixo e comentam Ah Emerson, Leo Santana não canta Piseiro. Eu sei, tá gente? Outra coisa que eu gostaria de deixar bem clara quando eu trago vídeos sobre cachê é que cachê depende muito de cidade pra cidade, de evento pra evento. E esses cachês que eu estou mostrando aqui pra vocês são cachês de prefeitura. Nós sabemos que cachês de evento privado pode variar muito. Muitos cantores fazem portaria, etc. Mas enfim, rapaziada. E os cachês que eu vou mostrar pra você neste vídeo é o cachê de Os Barões da Pisadinha. Os Barões da Pisadinha, inclusive, está um pouco sumido da mídia. Está precisando lançar já já um hit aí. Também vou mostrar pra você o cachê de Leo Santana, Mário Fernandes, Alanzin Coreano, o dono do hit pega o Guanabara e o apostador. E o cachê de Mário Fernandes, um dos cachês mais bem pagos da atualidade no meio do Piseiro. E o cachê de João Gomes também. Enfim, veja um trechinho da reportagem. O cachê de Os Barões da Pisadinha está custando entre 250 a 300 mil reais. Inclusive, cerca de três semanas atrás, a banda teve um show cancelado no estado do Amazonas no valor de 290 mil. E como eu citei, que em época festiva, esse valor pode até dobrar. Só pra vocês terem noção, neste carnaval, eles se apresentaram em uma cidade chamada Gurupi, no Tocantins. E o cachê foi uma bacatela de 400 mil reais. O outro cachê é de João Gomes. Nesse início de 2023, seu cachê está custando cerca de 400 a 500 mil reais, dependendo muito do evento. Na minha concepção, muito merecedor, pois hoje ele é considerado por diversas pessoas como um dos maiores artistas do Nordeste. Um grande exemplo, seu cachê no aniversário de São Paulo custou 450 mil reais no mês de janeiro. Em outros lugares, pode até chegar a mais ou a menos. E você, acha que este valor de João Gomes é muito merecido ou não? Deixe aqui embaixo nos comentários. O outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é de Léo Santana. Léo Santana é dono do hit Zona de Perigo. Após a música ser uma das mais tocadas do país nesse início de ano e ser considerada por diversas pessoas como a música do carnaval, o cachê do cantor valorizou e muito. Segundo pessoas que trabalham no meio do show business, o show dele está custando em torno de 500 a 700 mil reais. Exemplo, o Carnaval de Salvador. O artista fez três apresentações num valor de 1 milhão e 800 mil reais. Cada show custando em torno de 600 mil reais. E você, pelo sucesso que Léo Santana está vivendo, acha que é merecido ou não? Deixe aqui embaixo nos comentários. O outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é do cantor Alanzin Coreano. Ele que está sendo considerado por diversas pessoas como uma das grandes revelações do forró desses últimos meses. Alanzin, que é dono das músicas, pega o Guanabara e o apostador. Seu cachê está variando de 50 a 100 mil reais. Exemplo, seu cachê na cidade de Baturité, no Ceará, custou 50 mil reais. Já na cidade de Paracuru, também no Ceará, custou 80 mil reais. Lembrar que Alanzin vem em grande destaque no forró, chegando a gravar com Zé Vaqueiro e Wesley Safadão. E por último, o cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é da cantora Mari Fernandes. O cachê de Mari Fernandes está custando entre 400 a 500 mil reais também. O mesmo de João Gomes. Um grande exemplo, recentemente, a cantora se apresentou no Carnaval de Fortaleza, no Ceará. E seu cachê foi 450 mil reais. Pelo momento que ela vem vivendo, dona dos maiores hits do Nordeste na atualidade, na minha humilde opinião, também é bem pago. E você, acha que Mari Fernandes merece um cachê de 400 a 500 mil reais? Se você fosse dono de um evento, contrataria a cantora? Deixe aqui do lado nos comentários. Pois é, rapaziada. Como vocês acompanharam neste vídeo aí, um pouco dos cachês de Os Barões da Pisadinha, João Gomes, Alanzin Coreano, Léo Santana e Mari Fernandes. Caso vocês queiram ver o cachê de outros cantores do meio da música nordestina, é só deixar aqui embaixo nos comentários qual cachê de qual cantor que eu trago aqui. E desses cachês que vocês viram aí, na sua humilde opinião, qual desses cantores merece mais? E quais desses cantores aí merecem menos? Na minha humilde opinião, todos os cantores que têm o seu cachê é muito merecido, porque os caras vieram de uma história muito sofrida. Todos esses cantores que eu citei aí pra vocês. E com certeza, se esse cachê está sendo pago aí pelas prefeituras, é porque os caras merecem mesmo de verdade. Eu mesmo, particularmente, gostei demais de ver o cachê de Mari Fernandes, bem valorizado. Ela está estouradíssima aí na música nordestina, emplacando vários hits. Outro cachê também que eu acho muito bem pago, já deixei isso claro em outro vídeo, é o cachê de João Gomes. Ele merece demais. O cara hoje se tornou um dos maiores artistas da música nordestina. João Gomes hoje não é só cantor, o cara é artista em si. Hoje a imagem dele é muito comercial. Nós vimos constantemente ele em programas de televisão, ele em algumas propagandas e tudo mais. Outro cachê também que foi muito bem valorizado foi o cachê de Léo Santana. A música Zona de Perigo é uma das músicas mais tocadas do país e fora do país também. Então o cachê de Léo Santana está sendo bem pago, porque a música Zona de Perigo é uma das músicas virais aí, né, velho? Inclusive, na minha opinião, ela foi a música do carnaval. E você concorda comigo? Outro cachê que eu mostrei também para vocês é de Alanzinho Coreano, que está em crescimento artista. A música Pega Guanabara também foi um hit viral. O apostador também cresceu, mas não como a música Pega Guanabara. Então o cachê dele também foi muito bem pago. E por último, falando sobre o cachê também, foi de Os Barões da Pisadinha, que está custando ali em torno de 250 a 300 mil reais. Mas vocês viram naquela cidade ali que o cachê dele custou 400 mil reais em uma cidade lá no Tocantins. O valor, diga-se de passagem, que foi exuberante, né, velho? Porque pelo momento que os Barões da Pisadinha estão vivendo, eu acho que o cachê deles deveria custar em torno de 150 a 200 mil. Isso é um achismo, vem de mim, tá, rapaziada? Mas os caras têm história. Foi os caras que trouxeram a Pisadinha ao auge novamente. Com certeza é muito merecedor. E aquilo que eu falei no início, os Barões da Pisadinha estão um pouco meio que sumidos da mídia. Isso é normal e notório pela galera que acompanha o piseiro. Mas acredito que já já os caras vão voltar com tudo aí. Vão lançar algum DVD, algum clipe, algo do tipo. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de cachês para vocês. Muito obrigado por ser nascer até aqui. Espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!